Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais uma nova série do canal Estamos aqui no meio dessa muvuca de youtuber, gente bonita, gente cheirosa Para estrear a nossa nova série Uma série aqui planejada pelo grupo da Irmandade Que basicamente, serem bem-vindos ao TopCraft TopCraft nada mais, nada menos do que uma série survival Porém, em toda essa galera Olha a lista do Tab, olha toda a galera aqui E tem mais, e tem mais, mano Então, espero que vocês gostem da série Acompanhe o Mano Lajota aí, vocês sabem que no Survivor eu me sinto em casa Faço os bagulho louco E bom, depois de um UFC muito louco, muito cansativo Tá na hora do Mano Lajota ser feliz Então, bom gravar, fazer um bagulho legal Espero que vocês gostem do vídeo, acompanhe o Mano Lajota aqui na série Deixem um gostei, se inscrevam no canal Enfim, isso aí, bora pra série E... Ah, é verdade, gente, eu tô com blusa de dinossauro Porque tá muito frio, gente, tá muito frio, vocês não tem noção Bom, parece que o ADM liberou aqui as pressure plates Então vamos pisar, eu não comentei pra vocês, né As nossas coordenadas atuais É 29.999.999 Basicamente, a dois blocos dessa parede É, ó, se eu chego perto fica até vermelho É a Firelands Basicamente, a gente fez um esqueminha aqui pra o servidor Não sofrer com lag Pelo fato do seguinte Quando a gente seta um spawn num servidor Essa chunk fica carregada 24 horas pra sempre Então a gente deixou aqui pra não lagar nenhum lugar Enfim, vamos entrar lá Então, bora! Opa, beleza? Estamos aqui na Vila Cogumelos Mano, que da hora Ó, o villageiro ali, vamos ali ver Se bem que não vale a pena, né Bom, estamos aqui na Vila Cogumelos Ela é muito legal e bonita, ó, o Vini 14 ali Porém, o problema dela é que não tem coisa Peraí, aliás Ô, Vini Oi, oi, LG Você quer ter a primeira morte no server? Ô, LG Me dá a primeira morte no server, mano Eu quero Aê, bora Aê, bora! Yô, Yô, Yô Yô, Yô, Yô A gente dropa a cabeça dela Então, temos Ô, seu microfone tá estourado Já liberou Já liberou aqui Então, ó Já temos a cabeça do Vini 14 Já começou a nossa coleção Agora, vamos tentar matar isso daqui Porque eu quero esses laços Que também que é bom Boa, já temos aqui dois laços Um couro A galera tá ali na loucura Vou passar aqui que ele tá Yô E, bom, agora a gente tem que sair aqui da ilha E achar um local legal pra gente fazer nossa casa E conseguir madeira Eu acho que é um passo importante pro início do Minecraft Como vocês estão vendo aqui Não tem madeira Porque é uma ilha cogumelo Não nasce mob, etc E, em certa parte Isso até é um problema Porque, como a gente vai começar o Minecraft básico Se a gente não tem madeira Nem nada do tipo Então, vamos pra algum lugar? Alô? Pra que lugar, meu amor? Bom, eu vou começar a nadar pra lá Eu acho que nada me impede de nadar Então, bora ver Como é que a gente acha alguma coisa? Boa, pegamos graça do golfinho Agora, basicamente Nossa, nossa capa bugada É só a gente nadar na velocidade da luz E logo, logo a gente chega numa ilha Ó, tem areia ali Tô vendo alguma planta Árvore, árvore Jungle, jungle, jungle O legal é que eu, literalmente, vou ser o primeiro do servidor Até conquista ele pegar madeira, provavelmente E, ó Tem um templo da jungle ali Vamos ali Aproveitar que a gente foi o primeiro a chegar aqui Então, tudo que vai nesse templo pode ser nosso, né? Aliás, um bagulho que eu queria falar É que nessa série aqui Eu quero fazer uns bagulhos um pouco diferentes Quero fazer umas coisas legais Eu quero ficar em duas coisas Ter itens tops Fazer uma série legal E, acima de tudo Eu quero construir de um jeito maneiro Então, eu quero fazer essa série aqui com muito carinho Fala uma pra você ver Fala uma Ah Toma Não Tá, temos uma cela Carne de zumbi que é bom Os itens de redstone Eu vou levar só os pistões O resto eu não vou levar nada não Porque é fácil Uh, achamos ferro Bom, já temos nove ferros Eu acho que o rolê A gente aproveita isso aqui Fazer nossos itens básicos já Tipo, uma picareta, né? Um machado E um balde pra ter água Pra gente não morrer pra lava Bom, eu acho que eu vou pegar uma árvore da jungle inteira Porque aí assim a gente vai ter muita madeira E a gente pode começar a evoluir sem medo Ai, creepers Meu Deus Uou A mó Baiada Tá louca Não sei se eu comentei com vocês, galera Mas aqui no tab Tem um contador de mortes E basicamente Eu não quero morrer, não Tô de boa Tô de boa Tipo, se eu morrer, eu morri Mas quero evitar, tá ligado? Bom, eu mandei uma mensagem aqui pro Opo Perguntando se a gente vai morar na Vila Cogumelo Aqui na jungle no início Porque eu não lembro da conversa que a galera teve Enquanto isso Eu vou pegando umas madeirinhas aqui Que é bão, né? E bom Outra coisa que eu gostaria demais de achar aqui no início Seria alguma fonte de comida Não sei se tu perceberam Mas nós tá passando aperto com comida Bom, achei umas ovelhinhas E que ela não é comida Então bora pegar Ah, vale lembrar Que aqui nesse Survivor Tem alguns data packs No qual Tipo, exemplo Tem chance de quando eu derrotar uma ovelha É dropar a cabeça dela Então tipo Dá pra gente colecionar a cabeça de mobs E tem variações Exemplo A ovelha dropa de acordo com a cor dela O papagaio também Ou tipo A abelha Dá pra ser a abelha polinizada A abelha normal A abelha com raiva Ah, dropei a cabeça aqui De ovelha Uh, vaquinha E bom Por aqui É uma saída de jungle E só pelo fato de ser uma saída de jungle Já é bom pra gente Por causa que é mais fácil deixar uma caverna E assim a gente começar a nossa mineração Ou não Vamos direto pra uma ravina Porque não Não é a ravina Mas já vai servir Não quero morrer Não, tô de boa Tá de boa Bom, meu balde d'água não foi Então morremos Bom, infelizmente Um montão de coisa que a gente tinha Deve ter que ido na lava Porém Vai que pelo menos As mais importantes não Então eu vou voltar lá E eu sou louco Vou voltar lá Beleza, gente Beleza Eu não tô com muita sorte agora nesse começo não Basicamente eu morri Eu não tô achando meus itens Mas tá tudo de boas Eu achei um portal do Nether no caminho Eu peguei ouro E algumas coisinhas básicas Então basicamente O que nós vamos fazer agora É repegar nossos itens Só que agora eu vou fazer rápido Eu ia fazer com calma Só que agora eu vou na velocidade Porque eu morri, mano Eu quero recuperar tempo perdido já O único problema É que eu perdi a cabeça do Vinicius 14 Que eu tinha Vou ter que pegar outro depois Vamos ver se com o tempo Eu consigo pegar a cabeça De todos os players da série Isso é legal Bom, peguei algumas pedrinhas aqui E eu tenho algumas pepitas de ferro Que eu peguei lá no nosso bagulho do oceano Vou fazer um balde Que eu acho o balde mais importante Que é a picareta E uma fornalha Porque é o seguinte Em casos extremos Por mais que eu tenha errado O último MLG que eu fiz ali Isso acontece O balde d'água é muito importante Ainda mais no começo do jogo Porque a gente vai minerar Então ferro a gente já vai achar Pra fazer uma picareta Então vamos levar Vamos desistir com o balde d'água Pra garantir a nossa vida Enfim, vamos pegar umas comidas aqui também Ih, mais uma cabeça de ovelha Aqui ó Uh, cabeça de vaca Tem alguns mobs Que é mais fácil dropar Tipo esses daqui Mas tem alguns mobs Galera Imagina eu pegar a cabeça de axolote Aí é treta Enfim, agora meu plano É esquentar essas comidas aqui E eu vou me preparar Pra minerar Pelo menos até eu ter um foiro Só pra gente tipo Tá em segurança E poder se arrumar Porque pra quem não tá ligado Todo mundo vai morar Provavelmente lá na vila cogumelo Naquela ilha que a gente nasceu Então eu preciso de alguns recursos Pra lá Exemplo Minérios básicos Muda de árvores E alguns ossos Por exemplo Seria bem bom também Tá bom Seguinte Tá ficando de noite Peguei alguns recursos básicos Ó Eu peguei comida pra caramba Peguei muita madeira Peguei sépone Pra poder replantar árvore E bambu Porque é diferente né Agora o meu plano é o seguinte Eu quero ir pra ilha cogumelo Me estabelecer E lá eu quero fazer a minha casa Encontrar as meninas Ver se tudo vai morar lá Por causa que Eu acho que é mais interessante Sem falar que eu posso minerar por lá Bom Eu ia explorar esse barco Mas o Lopper está aqui já Ah nem Eu ia roubar esse barco Você já pegou antes Ô louco Eu estou aqui É minha casa Sai Tu vai morar aí Lopera É que eu estou minerando aqui Se tiver um diamantinho Me dá aí Não precisa nem Não tem ainda Não achei Ah nem Não esquece de fazer uma casa Na vila cogumelo com a gente Tá bom Você não achou diamante né Eu vi esse diamante Na sua mão passando aí Eu vi Eu quero Caraca Tá rico Aí eu vou lá Obrigadão A gente vê por aí Tá bom Bom O barco já tinha sido pego Infelizmente né Deixa eu deixar assim A gente consegue ver se tem mais Enfim Vamos voltando pra ele Cogumelo E ver o que rola lá Vamos ver se a gente encontra Alguém lá Ia ser legal né Na teoria Lá no zero zero Então falta 300 blocos Olha ela ali Olha ela ali Olá Oi Aqui O Manicast Survive Vocês Gente Ô LG Oi O LG já tava até selecionando Onde é que ele vai fazer a casa dele Eu falo de fazer naquela ilha O que você acha Bom Eu vim aqui com a ideia De proclamar a irmandade Porém Acho que vocês estão Com os pensamentos interligados Então Irmandade 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 Vamos fazer hoje então Não Mas calma aí Irmandade é só na hora De conseguir a casa Diamante A gente não divide não Tá Só pra avisar Vamos fazer a irmandade Nós dois Pra matar Ou pegar Diamante Olha Mano Me ajuda Meu papagaio Fica fugindo Bota aqui Eu tenho um pouco De cookie Aqui pra dar pra ele Calma lá Bota ele no marco Cook o que Que machuca Aí gente Na moral Vamos Vamos pra cá Que eu vi Que aqui tem uns lugares Legal mano Ô galera Vocês pegaram Bastante madeira Cara Eu peguei Um pack E meio De madeira E peguei Uma Céplins Também E vocês Eu tô com um pouco De madeira Aqui também Mas eu sempre Mesmo Só tô com um Oak Sapling Então Eu tô com 21 Mas eu tenho Sapling Da jungle Também Ô Pedrux Ô Pedrux Ô Nossa Ele tá ignorando A gente Gostou Meu papagaio Eu acho que ele não aprendeu A falar ainda Gente Ele é mudinho Ó Gente Seguinte O que vocês acham Da gente selecionar Um lugarzinho Mais perto Da borda Mesmo Tá ligado Eu vou fazer O Odete Falou que ia fazer Adivinha LG Ah Eu quero fazer um porto Uma coisa inspirada em Veneza Algo assim do tipo Sabe Umas casinhas Na perto da água Eu gosto Acertei Bom Olha Eu queria fazer A minha primeira casa Na montanha Então Não sei Vamos achar um lugar Que tenha Um lugar Pra fazer Veneza Um lugar Pra fazer Uma montanha E o povo Fazer o que? Um castelo? Não sei Vamos ver certinho Onde vai morar Tem uma montanha Ali Tem uma borda Ali também Vamos fazer o seguinte Vamos primeiramente Se apossar desse canto Vamos fazer o seguinte Vamos deixar todas as coisas Ali em cima Daí a gente já meio que Deixa setado Que ali é a nossa base Caso Alguém queira roubar Entendeu? É verdade Vamos colocar Nossas redes ali Tá ligado Que o pessoal já vê Que ali já é de alguém Aqui a região já é de alguém Tá Então basicamente Essa é a ilha A gente se apossou Aqui é a nossa E daí a gente pode Expandir o terreno Pra como a gente achar melhor Então Pode ser? Pode ser Já vou fazer uns baús aqui Faz uns baús aí Então Sabe o que seria legal Imagina se tivesse Aquelas plaquinhas Que a gente consegue Colocar private no baú E ninguém consegue Abrir nosso baú Ah eu acho que Esse baú não tem não Ah não tem Mas podia ter No survival né Tem um negócio Chamado Ender Chash Não sei se você conhece É mas o Ender Chash É pequeno né Verdade Vocês lembraram Você lembraram de comentar No vídeo de vocês Que nós estamos No Minecraft 1.17 Já Já Comentamos Comentamos Ó Da hora né Gente Tá ó Galera Mudança de planos Não dá pra gente Fazer a base aqui Aparentemente A Ilha Cogumelo Vai se tornar Um grande centro comercial Onde a gente vai poder Vender os itens Que a Irmandade farmar Então Vamos passar pra coordenada Onde o pessoal Setou que vai É um achalote Cadê? Olha lá Onde? Olha lá No meio do oceano Mata, mata Peguei a cabeça dele Mata, mata, mata Mata, mata Um balde Pega ele Eu tenho dois aqui Do rosinha também Que bonito Me dropa aí Delete Eu tenho um ferro Peguei 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 Tem mais um Só tinha um balde Não, eu tenho um balde Cadê? Cadê ele, gente? Tava pra lá Tava pra lá Cadê ele? Pega uma lula no balde Não, velho Aqui, aqui Aqui, aqui Ele tá na cabena Peguei a chalote Mano, tem uma lula Brilhante aqui, gente Uh, mata, mata, mata Mata Vou morrer Eu vou morrer Peguei Uhul Que da hora, mano Ou, será que dá Dá pra procriar eles, mano? A gente pode botar um Prodelete daí, mano Cara, o problema É que pra procriar ele É com peixe tropical E aqui não spawla Bibi, bibi, bibi Yoooo Yoooo Aí, galera Fiz aqui os barcos dos três monsqueteiros Vamos Não, calma aí Eu tenho meu papagaio Pra pegar também, Delete É, eu tenho uma vaca aqui também Não, aquele jeito Tá levando uma vaca Ô, Delete Leva uma vaca também, mano Leva uma vaca, Delete Cadê a minha vaca? Cadê? Eu acho que é a minha vaca Cadê? Ó, tem outro chalote aqui Não, mas vou ficar com esse aqui Esse aqui é bonitinho Vê, a gente não quer outro chalote, não? Não, não, não Pega uma vaca Pega uma vaca Calma aí, eu vou pegar minha vaca Pra cobrar minha vaca Quem será que foi? Ó, a coordenada que a gente precisa chegar, rapaziada É 800, 800, mano É uma jungle Mas, tem que ligar, né Jungle tem aquela grama verdinha, mano Tô com preguiça de ficar olhando nas coordenadas É pra cá, é pra cá Me segue, é pra cá Eu tô indo já É pra cá Pra cá, Elige Ah, você só... Eu tô indo pra isso Só fez uma curva depois Não mudou nada Eita, olha ali, véi Tem uma bola ali, mano É o bagulho de cristal, não é? Onde? Uma bola aqui embaixo do oceano Ó, Adleth, cola aqui do lado Vem cá, olha isso aqui, véi É, mano Vai que um papagaio no barco Vai, não sei lá Pera aí É normal, é normal O que que tem ali? Ok O que que ele tem ali? O que que ele tem atrás? Não sei entender, não É uma bola aqui, véi É da metista Ah, é metista Legal, a bola Lógico, é uma metista, véi Ó, Adleth, mas sabe que você é raro, não, né, fi? Sim, irmão Quero fazer um negocinho Então tá bom Pega uma pra mim fazer binóculos Pega uma pra mim fazer luneta É, pega aí, pega aí Aí, boa Peguei aqui Ah, tava aberto Que eu vejo lá da toa Pera aí, mas como é que pega? Não, tem que tá crescido Mas eu peguei pra todo mundo Fica tranquilo Vamos embora lá Depois a gente só tem que pegar cobre E a gente pode fazer spyglass pra todo mundo, galera Beleza Boa, ele é, gente Nice Vambora, vambora Bora Cara, eu não sabia que nessa metista assim Tipo, uma bolona no oceano assim, tá ligado Então, tipo, antes não era assim Só que nessa atualização A última que teve do nada mudou isso Daí agora é fácil achar no oceano Ó, jungle, ó, jungle Ó, jungle Chegamos, chegamos Boa Não, o 800, o 800 é bem pra caída, gente Nós vai ter que andar mais Vamos lá, tem um templo Tem um templo ali, cês tão vendo? É que eu já peguei ele Eu peguei ele Eu que peguei Tinha ferro, só que eu morri Aí, ó, cês falaram de peixe tropical Ó, chama o bioma tropical aí, ó Uh, uh Se nós tiver toque suave Ô, se nós pegar toque suave Nós podemos abrir uma loja de coral Caraca, véi Top demais Uuu, isso é legal Pô, inclusive Eu acho que daqui em diante A gente já pode começar A selecionar o melhor lugar, véi Como são mais de 20 participantes Vai ter casa pra caralho aqui, véi Bom, na teoria É no 800, 800 A gente tá, tipo, a 200 blocos Eu acho que não é tão longe pra fazer a nossa casa não A gente pode morar aqui perto Mano, essa é a tempo que a gente tem que ir Gente, olha aqui Olha aqui Já tem uma casa Eu acho que é no opaxo, mano Bom, a gente tem que achar algum lugar pra morar, galera Mano, deixa a gente morar aqui, ó Deixa a gente morar aqui, ó Gente, olha isso aqui Aqui tá perto do oceano Tem uma mini montanha E tem uma parte mais planinha Sem contar que parece ser uma ilha, véi Bom, então Ilha Irmandade Ilha Irmandade Ilha Irmandade Vamos lá, vamos lá Tem uns minérios de carvão ali, ó Dá pra nos raptar já, véi Ó, enquanto isso Deixa eu dar uma olhada, véi Vamos ver o que a gente encontra aqui Se realmente é uma ilha Gente, é uma ilha, mano Mano, que da hora, véi Cara, que fofo Mano, eu gostei Vocês todos tem ferro já, mano? Ou não? Cara, eu não Eu não, eu gastei os meus O que vocês acham, então, da gente montar uma mini estaçãozinha Coletar um pouco de ferro E passar o vápo nessas árvores aqui Pra nossa ilha já ficar em destaque, moleque Sim, sim Vamos fazer isso aí, mano Bora Eu gostei da ideia Então, bora Então, vamos se preparar, vai Na real, vamos fazer um buraquinho nessa montanha aqui Onde tem esses carvão mesmo Só pra colocar nossos baús E guardar nossos indígenas em segurança E daí a gente pega esses ferros e faz tudo Bom, galera O Apu cedeu dois diamantes E eu fiz aqui uma paredinha de diamante pra mim Tô louco Galera, se você não quer minerar Naquela ilha lá, ó Coloca ali, da frentinha ali Isso Ah, mas é bom, ó Dá pra fazer uma Como se fosse uma extensão Tipo uma área de mineração, véi Tipo um guindaste tirando minério Imagina que da hora Nossa, que bonita, hein, mano Gente, eu tô pensando uma coisa Nós temos que estipular uma meta Porque senão a gente vai ficar minerando Até meia-noite que eu conheço a gente Que tal assim Cada um tem que pegar dois pegos de ferro Vocês acham que tá bom? Eu acho que tá ótimo, mano Eu acho que tem que ser dois pegos de ferro Mais três diamantes Pra gente poder fazer um machadinho de diamante, né, pô Olha o tamanho do seu tipo, véi Cara, eu achei uma ideia boa Então, vamos minerar todo mundo? Já Vamos Aqui mesmo? Pra você Vai lá, Adelaide Faz a entrada Vai, Adelaide Uh Vamos ter que fazer escada de espiral, véi Senão não vai dar certo É? Não, não dá nada Faz aí, faz aí Olha lá, mineração tá top, véi Uhul Quem ama minerar? Quem ama minerar? Tem um buraco Alguém tem balde? É? Eu tô rindo Ah! O que foi? Meu Deus Eu quero dar essa criação de vida, véi Pulei Gente, tem muito ferro aqui Meu Deus Tem as vezes que talactite Esquece as vezes talactite Olha de bicho Olha de bicho Meu Deus Tem as vezes talactite ali Vai, vou pegar O que? Calma, calma Vamos ficar juntos Ó, tem um bloquinho de luz aqui Ah Dá pra pegar essa luz Descobre esse bloco aqui, será? Olha ali, gente Tem as criação de desenho ali, véi E tá a hora Tá vendo diferente E tem os milagros novos já também, né Meu Deus Não Não Você não marcou esse pau ainda Eu não marquei esse pau Tamba, puta, puta, puta Eu não tenho bloco Eu também não 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 Se ele não voltar logo assim Ele some Você vai ter que pegar pra ele, né Pô Não, a gente pega A gente pega Só espera Só espera A gente tem que trabalhar Desmob Como que é as coordenadas aí? 600, 600 Deleche Deleche Deleche, eu vou pular nos seus itens Deleche, eu vou pular nos seus itens Pega meus itens Salva meus itens Karma, karma Salve ele, Deleche Salve ele Tem muita coisa não? Mano, tem muito zumbi aqui Você tem spawner aqui, não? Cara Vamos explorar, vamos explorar Isso, spawner Cara, é muito zumbi, LG Se tiver um spawner Nós temos uma loja de spawner já Cara, também tem muita tocha Alguém explorou aqui Alguém explorou aí Mas ninguém minerou aí Ou minerado Não Não LG, me ajuda, LG Eu tô com dois corações Ah, porra, vou morrer também Volta, volta, volta Esqueleto, LG Pera, vou matar o primeiro esqueleto Tá, esqueleto Foi, apô Calma Foi, foi, foi Tá bom Calma aí Vou respirar um pouco Tá, apô, seguinte, mano Enquanto o atletinho volta Eu tô com o sentido Ele é salvo Pega ferro, menino Pega ferro, apô Mas tem que fazer uma armadura Ficar forte Ih, ué, apô Quê? Tá dropando a zinha de frango? A zinha de frango? Ah, eu quebrei o ferro Veio a zinha de frango Ah Não parece, não? Ah, mano Eu até que gostei da textura, LG Falar pra tu Não, eu gostei de verdade Mas parece a zinha de frango Galera Olha só o que a gente achou Do lado desse baú E desse spawner inútil Cobre, mano Nem ferrando Vamos poder fazer A nossa ampulheta lindona, né, apô? Sério? Não, né? Mano Temos aqui um spawner E... Não, o trilho não é tão útil, né? Mas o spawner é, né? É, mas olha isso aqui na minha mão Mano, esse item É um item divino E ele literalmente Dá pra ter na loja Dá Com certeza dá, LG Porque ele é raro, mano É da atualização Tipo assim, como não tem as cavernas de planta Geral vai querer esse item Sim, literalmente Todos os blocos Dá um ponto de 17 Fora esses de caverna aqui Assim, ó Esse aqui e tal São extremamente raros de conseguir Então, apô Estamos na mina de ouro O bagulho é Vamos explorar aqui mais E ver o que a gente acha Boa, véi Eu queria explorar mais Essa mina abandonada, véi Não é possível que ela É só escorredorzinho Peraí, ela é só escorredorzinho? Ela é literalmente Só escorredorzinho Não faz sentido Cara, apô Eu não tenho mais mão Como assim você não tem mais mão? Digamos que eu apertei o F3 Pra tirar a pin da coordenada E agora minha mão não carrega Mesmo que eu troque de item Então eu consigo quebrar bloco Sem animação Tipo Tá muito estranho A galera tá vendo aqui Acho melhor entrar e sair Acho melhor entrar e sair Tá estranho, apô Mas você não percebeu Uma coisa estranha, ô LG? O quê? Cadê o Delete? Cadê eu? Peraí, apô Você tá perto de mim? Tô Cadê você? Tô em cima do Spawner Me dá um tapinha É, basicamente eu buguei Uma Minecraft A ponta de coquinha de dar Fica invisível Au, bateu Só tá sumindo os blocos Calma aí, calma aí Ah, pô Não volta a aparecer Vou ter que iniciar o Mine Ah, nem Eu vou mais aqui Tipo minerar então Meu Deus do céu Nossa, que da hora, velho Gostou? É LED É que mobile é gamer Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Rapaziada Seguinte, olha aqui Eu fiz seis Blast Furnace E dropa aí tudo de carvão e ferro Que vocês tiveram Sem contar que eu coletei onze diamantes O que vocês conseguiram de bom pra nós aí? Eu consegui Quantos diamantes conseguiu LG? Cara, eu não sei Por causa que a maioria dos meus diamantes Tava dropando pro Apu Pra economizar inventário Então eu nem sei Não, não vai falar que não é Tu viu? Ah, mentirosinho Mentirosinho Eu consegui dezenove diamantes Dezenove Seguinte, gente Eu fiz uma coisinha aqui pra todo mundo Só que eu tô rindo de mim Então eu não vou dar pra ele não Vem cá, D'Less Não Mano, deu a cabeça de morcego Dá pra não É meu? Topo, pega aí Pega aí Nice A lupa Que tal era A lupinha aí, ó Calma aí, calma aí Vamos fazer uma cena bonita LG Fica parado Olhando lá pra ponta Tá D'Less Olha com a lupa pro LG agora E agora olha o lupa lupa pro D'Less Meu Deus Peraí, vocês tem mais minério não? Vocês não coletaram ferro? Caraca, vocês pegaram só de ferro, velho Não era seis três pegs cada um, não? Ah, mas eu peguei e gastei tudo aqui Aqui, ó Tá aqui Foi eu que peguei Tá aí, ó Ó, puta, tá surpando, cara Tô triste, velho Vocês dois tem cabeça de mob Eu não tenho E aí, você vai ter, amigo Ó, eu vou fazer o seguinte, então Vou aproveitar aqui Fazer Já que você tem uma cabeça de mob aí, ó Pronto Ah, combina com a sua armadura Delete Nossa senhora Eu vou fazer o manchadinho pra cada um aqui, mano Calma aí Mano, aí, ó Tá na mão Lajota Delete Vambora Bora limpar essa ilha Não, peraí, calma aí Eu fiz de rango Eu vou dar uma saidinha ali, tá? Vou dar uma saidinha Não Aí ele é com o seu isso aí, tá? Não Você não usaria Ô, D'Less Você tá de mudança Você vai morar lá Lá no outro mapa, tá bom? Tchau Não Não, mas eu preciso ir no mercado Então, é o seguinte Então, para ali e segura a câmera, vai É, vai, 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 vai Faz a boa Seja a câmera, D'Less Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu seguro a câmera pra vocês Só que eu chegar Eu já desço a câmera e ajudo vocês, hein Beleza, beleza Ó, Pô O quanto tu acha A porcentagem de possibilidade Do D'Less Esperar a gente terminar tudo Pra falar Nossa, gente Voltei Tava no mercado Ô, gente Eu quero Eu tô querendo jogar Isso que também, tá? A gente sabe A gente tá ligado, né? A gente já tá ligado Tô ligado, vai Vamos de time-lapse, não Vai Tava no mercado Nossa, chegou geral aqui, velho O que que tá acontecendo? Ô, louco Vieram-me dar as boas Bruninho, você chegou A tempo de replantar toda a ilha Vai lá, começa aí Vai lá Não, tô zoando Não, para Deu maior trabalho limpar essa ilha aqui, louco Ah, velho Para Inclusive, Bruninho Não sei se você reparou A gente limpou a ilha inteira E a gente já tá começando A delimitar lugares Pra construir algumas coisas Entendeu? Ó, fazer uma basezinha aqui Beleza, ó Aqui onde a gente tá Exatamente agora É onde o Apu pretende Fazer a casita dele A minha vai ser uma casa Provavelmente Hobbit Eu quero fazer ela Tipo, aqui nessa nossa base inicial E ali em cima E a do Delete Onde que é a Delete? Mostra pra ele Que eu não sei A minha base vai ser aqui, ó Beleza, beleza Beleza, beleza Não, eu peguei essa parte Um pouco mais afastadinha aqui Por causa do Porto, velho Vai ser aqui Por causa que eu tinha bolado Se encaixava bom em um lugar alto Mas ali já pegou Não, você pode pegar aqui em cima Aqui em cima Ninguém pegou, Bruninho É porque ela tem uma escada Que eu posso deixar ela maior E vai encaixar muito bem aqui, tá ligado? Uh, 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 uh Bem aqui Fica da hora Vai ficar legal Porque olha aqui, ó Ô, Bruninho Você vai usar bem essa partinha aqui, ó Ou não? Pô Sério? Na moral mesmo? Então fechou, então Vou construir aqui em cima Mas e aí Como é que estão os itens? Precisa minerar? Que precisa fazer? Então, cara Eu acho que seria uma boa Faz uma picareta Tem um machado Eu preciso de diamante Pega lá embaixo nos bolsos Ô, Bruninho Vocês esqueçam Vocês esqueçam de falar A parte mais importante Pro Bruninho, gente O quê? O quê? O quê? O aluguel aqui, Bruninho É 10 diamantes Pode pagar diretamente Pra mim Caraca O aluguel da ilha, gente Verdade, verdade Calma aí Eu tenho um presente Boas-vindas pro Bruninho Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Que eu vou ter que fazer Sou presente Peraí Ai, ô, ô Ai, ô, o Kotoques Presentinho, amigo Bom proveito Esse é bom Confia Dá pra dar um copo de fire Por cima depois Beleza, galera Depois de muito tempo Terminamos Na verdade Eu terminei de coletar Todas as madras Que que terminou Que é eu, vagabundo Que história é seu Que história é seu Ô, eu tava gravando Vocês, velho Parte mais legal aí Time-lapse Cara, laraca Não sei que é mais laraca O Denet que tava segurando a câmera Ou o Bruninho Que chegou depois Meu Deus Não bate nele, não É lindade, Denet Eu empurro A puxa me empurra Não, mas aqui, ó Gente, agora falando sério Aqui A gente literalmente Terminamos de podar A ilha inteira Não sobrou nem um matinho E qual que é o plano agora Então, menino, pô? Mano, meu plano É de bolar Uma basezinha Pra eu poder começar A minha coleção de cabeça Que, inclusive, olha De que eu já tenho Oro Deixa eu analisar aqui A minha lupa Qual é a sua? Quantas pra nós? Então, basicamente Eu vou só esperar vocês Dar mole E daí o JPBP Entre em ação Daí vocês ficam bravos Comigo no caso Mas, uma hora acontece Como assim? Peraí, o que você quer dizer com isso? LG? Você não ousaria bater numa ovelha Cara, eu que rumei Essa cabeça de ovelha Sem certeza Qual o seu objetivo agora? Conta pra nós Mano, eu queria fazer Sabe o que? Uma coleção de cabeça De bicho também E minha casinha lá no canto Fala direito, fala, fazê o porto, fazê a veneza. É, mas eu faço um porto. Eu faço um porto. Fechou todas, véi. Mano, eu acho que então fechou. Basicamente, agora todo mundo planejar suas próprias coisas, a gente se unir, fazer a irmandade crescer. Mano, bora lá, véi. Tô empolgadão e eu vejo vocês no segundo episódio aí, hein. É, realmente. Oh, eu tenho uma sugestão muito boa pra finalizar. Todo mundo levou um tapinha e caiu? Delete, faz a honra ali. Vai todo mundo! Eu sou o rei do mundo! Mas então é isso, galera. No próximo episódio, a gente vai fazer a nossa casa aqui. Vai começar a evoluir nesse terreno aqui, fazer umas coisas legais, vir mandar ele crescer. Eu tô feliz infinitamente de estar jogando com os meus amigos, sem competição, todo mundo fazendo o que gosta, junto, em família. É isso que me faz feliz de verdade. Enfim, desde vocês no próximo episódio. Tô feliz pra caramba. Vejo vocês amanhã. Eu vou cortar o cabelo pra ficar tranquilo, sei que tá grande. Enfim, é isso. É nóis, falou e oba! Ah, deixa eu gostei.